André Oliveira, treinador do Rio Preto, falando na golaço, a vitória em cima do principal rival. Era o que esperava, André? Na formação da equipe, no decorrer do jogo, aconteceu o que você queria? Sim, aconteceu uma vitória maiúscula contra um adversário derby, um adversário da cidade, mas buscamos o resultado. Então, o resultado não condiz com aquilo que nós estamos pensando em fazer ao longo da competição. Agora é ter pé no chão, agora é descansar. Na quarta-feira à noite, com o apoio da nossa torcida, que nos incentivou, temos outra pedreira contra a equipe do Red Bull, que é a equipe que está líder. Mas dentro da nossa casa, nós temos que fazer honrar as cores esmeraldinas e estamos honrando. Agora é descansar, agora é focar, agora é ter o objetivo para a gente escolher mais um resultado positivo contra o Red Bull. Como essa equipe que está formada, mais alguns valores que deverão chegar, pode chegar, até onde pretende ir em termos de Série A2? Olha, com o pé no chão, né? A diretoria não está medindo esforço em nos ajudar, então nós temos que ter o pé no chão. Os jogadores que eu acabei indicando, infelizmente, machucou. O campeonato é um tiro curto, é o campeonato quarto e domingo, você tem que ter plantel. Então nós vamos ver onde nós estamos, é carente, mas agora depois dessa vitória maiúscula contra a equipe do América, não é hora de falar em reforço, sim em falar em hombridade, em agrupamento de equipe, né? Para nós buscarmos os resultados. Quarta-feira é outra pedreira, esse jogo contra a equipe do América eu já procurei esquecer. Agora nós temos que estar focados para esse jogo de quarta-feira para buscar mais três pontos. Em 2011 o Rio Preto fez um bom papel na Série A2, isso pesa em relação ao time de 2012? Sim, a responsabilidade aumenta, né? Mas já visto que eu fui criado dentro do Rio Preto Esporte Clube, onde eu comecei a dar meus primeiros passos profissionalmente, depois agora voltei e retornei como técnico, né? E objetivo, né? Nós temos que estar sempre focados no objetivo, o Rio Preto não pode ter vaidade, o Rio Preto não é meu, o Rio Preto não é do presidente, o Rio Preto é de uma torcida sofrida, uma torcida que vai nos apoiar no momento certo e consequentemente nós estamos buscando fruto, né? Então nada melhor do que uma vitória maiúscula contra a equipe do América para levantar o brilho e a moral do grupo. Obrigado.